Onde já se viu macarrão cor de rosa? Nos últimos dias, uma onda rosa tomou conta da internet. Parece que tingiram o mundo de pink. As roupas, os calçados, os acessórios e as comidas. Olha só que lindo que fica esse creme, gente, sério. Aí vocês vão ficar mexendo no fogo por uns 3, 4 minutinhos e pronto, ele já vai estar todo rosa. Pra finalizar, você pode jogar um queijinho ralado por cima. Eu fiz, ficou lindo, muito saboroso, sério, super instagramável e a cara da Barbie. É o efeito Barbiecore, em torno da expectativa pro lançamento do filme da Barbie, a famosa boneca dos anos 80. Embalada pela tendência, essa hamburgueria de Goiânia lançou um sanduíche glamuroso e fez sucesso na rede social. Uma seguidora marcou alguém e disse, me leva, pelo amor de Deus. Oi, Barbie! Oi, Ken! Oi, Barbie! Muitos comerciantes pegaram carona nesse frisson em torno do filme, que estreia nessa quinta-feira nos cinemas em todo o mundo. Essa confeitaria lançou um bolo com cobertura de brigadeiro rosa. O milkshake da Barbie é mais uma invenção pra conquistar os fãs da boneca. Antes de ser delicioso, é lindo. As meninas amam, mas não são só as crianças, não. Lançamos nossos doces rosa no domingo e nos surpreendemos com o aumento na movimentação da loja. Pessoas de todas as idades vieram à procura dos nossos doces. O sorvete de chiclete sempre existiu, mas agora é o mais pedido nessa sorveteria. Pra estreia do filme, eles fizeram até promoção. Sai por cinco reais o cone confeitado. Desenvolvemos uma campanha que foi a bola de gelada italiana, sabor chiclete, servindo no cone. E divulgamos. E ao divulgar, tivemos um grande retorno. Uma sorte danada é que os bombons cor-de-rosa lançados no mês passado, de repente, podem virar campeões de venda nessa indústria goiana. É uma febre, pra onde a gente olha, nas lojas, nas vitrines, a internet dominada pela cor rosa e pela musiquinha da Barbie. Eu brinquei com essa boneca 30 anos atrás. A gente colecionava. Tinha a casa da Barbie, o carro da Barbie, a banheira da Barbie. Ela andava bem esquecida. Mas uma jogada de marketing poderosa trouxe o modismo de volta e com força total. Marcas lançaram coleções inteiras, que se esgotaram em poucas horas. Fui na loja na esperança de que teria reposição, mas nada demais. É roupa da Barbie, maquiagem da Barbie, fone de ouvido da Barbie. Um fenômeno que só deu tão certo porque mexe com a nossa memória afetiva. Esse filme da Barbie, ele tem trazido aquilo que de mais importante existe no universo das redes sociais. Que é envolver o público, fazer com que o público entre em uma trend. O que é uma trend? É aquilo que fica na moda. São músicas, são danças, são frases, são textos, são memes. São conteúdos que se espalham de maneira muito rápida. Brinca um pouco com a nostalgia que existe, a Barbie existe, né? Por trás de tudo isso que nós vivenciamos nos últimos anos. E você, já preparou seu look rosa pra assistir ao filme? Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado. Presta atenção na minha condição, é diferente, sou muito exigente.